E aí galera, tô aqui de volta aqui com a parte 2 do vídeo É, eu perguntei se podia gravar lá dentro e eles falaram que não, que nem foto pode tirar, entendeu? Então não teve jeito de filmar lá dentro eu pegando o baú E demorou um pouco, demorou meia hora pra mim, até eu chegar lá pegar e sair da empresa E agora eu tô aqui, parado aqui no poço aqui, que eu tenho um wi-fi, né? Tô fazendo a segunda parte do vídeo aí, né? Que não deu pra filmar lá dentro, é uma pena, porque eu queria filmar lá E essa área que eu tô aqui, como eu disse no primeiro vídeo, o sinal aqui é bem fraco Porque é uma área de fazenda aqui no Kansas Então o sinal, ele vai e volta, entendeu? Então não tem como eu fazer o upload dos vídeos Beleza? Então é isso aí, eu vou pegar meu café ali agora e vou descer lá pra Dallas, no Texas Chegar lá às 7h30 da noite Aí no caminho aí eu faço outro vídeo aí pra mostrar pra vocês, beleza? A estrada aí do Kansas pro Texas Então é nóis galera, vamos que vamos Um abraço aí pra todo mundo aí E não esquece de se inscrever no meu canal não, hein? Vamos fazer um negócio bacana aí, o negócio tá crescendo, beleza? Isso aí, pra vocês ficarem sabendo como é que funciona aqui o trabalho de carreteiro aqui na América A hora que vocês virem pra cá, vocês tem uma ideia já do que vai fazer, entendeu? Então beleza, fique com Deus aí todo mundo Valeu e até mais